Não podem tocar essa zona, por isso, ponto grátis pro Farmaconde. E tá empatado, lá vai o Brasília de novo. Deu defesa, olha o levantamento aqui no meio, ficou no bloqueio. Levantamento também do Vitor Baezo, bateu forte o Alan Patrick, deu defesa, veio o Brasília. Pro outro lado pro Douglas! Que ponto espet... Douglas tá sendo baiado 7x5. Hum, a bola veio de graça, de cheque! Espetacular! O ponto da equipe do Farmaconde. Olha de novo, ó. De força da equipe da Pan no confronto. É isso aí. Vai pro Sáquio, só colocou, veio buscar o Rogerinho. Levantamento do Brasília, entrada de Red, deu o bloqueio! Éderlevi foi monstro pra interceptar essa bola, olha ali. Cansa o Tati. Bruno Canuto, camisa número 1, tá em quadra. Vai pro Sáquio, pegou o Rogerinho. Levantamento do Brasília pro Douglas. A bola ficou no bloqueio. Aí na volta, Brasília de novo pro Douglas. A bola toca no bloqueio. Veio pegar o Perini. Olha o levantamento do jogador. Blend, manda pro outro lado, deu defesa, Brasília. A bola vem. Tenta o Blend, é ponto do Farmaconde São José! Fecha o primeiro set, 25 a 23. Um rali impressionante. E o Brandly, nessa primeira bola, veio pegar absurdamente, Gurjão. Farmaconde já venceu o primeiro set, vai vencer o segundo. Vai, olha o Patrick. Bate, deu defesa do Douglas, levantamento do Brasília. Foi errado o levantamento dele. Ele errou no levantamento e aí ficou muito fácil. Olha a dificuldade de bater nessa bola. Não conseguiu fazer ela passar. Lá vai o Douglas. Vai pro saque o Douglas. E o Brandly faz o levantamento. A bola toca no bloqueio. Fica com o Rogerinho. Olha o levantamento de trás. O Douglas! Pra fazer um ponto espetacular. Olha de novo, ó. Como ele bateu bem. O final da equipe do Farmaconde. Lá vai o Iorra. Camisa número 11. Manda ver o Iorra. Deu defesa. Olha o levantamento. Veio o Caio. Solta o braço. O Brasília pegou. Vem tentar buscar o Sanches. A bola acaba saindo. É ponto. Da Pan. Eleva a Blumenau. Mais um. Que pancada, Gurjão. E enaltecer a qualidade do Bonora. Ponteiro passador. Aí o Douglas. Vai pro saque. O camisa número 14. Deu defesa. Olha o Perini no meio. Levi! Fecha o set. Apanha leva a Blumenau. Empata tudo. 25 a 20, Gurjão. É aquele ataque desfibrilador, né? No peito do Brasília. Tava bem posicionado na posição de expectativa de primeiro tempo. Sai do saque. Vai ele de novo. Mandou ver o Douglas. Azeice! Décimo quinto ponto. Olha só de novo. Onde foi esta? Fez a recepção. Tati. Levantamento. Ele pega de volta. A bola toca no bloqueio. Vai embora. É ponto do Farmacom de vôlei em São José. Fecha o set. 25 a 18. Impressionante ter encontrado nos ataques o Michel. Vai o Sanches. Vai pro saque o Sanches. Hum, conseguiu pegar o Rodriguinho. Tentou mandar pro outro lado e se perdeu. O Jamelão nessa bola, né? De novo. É, empata de novo, hein? Vai o Robinho pro saque. Fez a recepção. O Douglas. Veio buscar. O Douglas vai ter que mandar de volta, hein? Deu de graça. Trabalha a equipe na panha. E aí a bola toca no bloqueio. Cai. Na quadra da panha. Eleva a Blumenau. Cumprimenta todo mundo. Pessoal do Farmacom de vôlei em São José. Olha de novo. Que tocaço. Que grande Guimarã. Olha a recepção. O levantamento do Rodriguinho pro outro lado. Conseguiu fazer passar essa bola. Tenta anotar o Farmacom de vôlei em São José. Três foram pra bola. Ninguém conseguiu. É nada. Olha só de novo. Olha a Gurja. É, ficou difícil, né? O Alan Patrick apenas quebrou essa bola no meio da quadra. É grosseira. Segue em match point. O Farmacom de lá vem Robinho pra sacar. Precisa acertar o Robinho. Pra ainda continuar no jogo. Fez a recepção o Douglas. Levantamento do Brasília pro Douglas. Da pipe. Fecha o jogo, Douglas. Vinte e cinco a dezoito. Três. Sete a um pro Farmacom de vôlei em São José. Impressionante. Vinte e cinco a vinte e três. O primeiro set do Farmacom de vôlei. Vinte e cinco a vinte pra fã e leva.